Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa reunião VIP. A gente vai gravar aqui também, depois, quem tiver no nosso grupo do WhatsApp, ou tiver cadastrado o e-mail, vai ter acesso a essa gravação também. E nessa aula aqui, a gente vai compartilhar as três mentalidades secretas das pessoas que emagrecem de maneira definitiva. Nessa aula, você vai aprender sobre os pensamentos secretos e pouco falados que as pessoas que emagrecem e realmente transformam o estilo de vida têm. A gente vai explicar para você por que a mentalidade é um assunto importante. Também vamos explicar três modelos mentais úteis para você emagrecer. Tem exercícios também para cada um desses modelos. Acho que é interessante vocês participarem, prestar atenção aqui, fazer os exercícios, porque senão ficar só assistindo isso aqui como se fosse Netflix não vai mudar a vida de ninguém. É importante a gente estar comprometido em fazer os exercícios, prestar atenção na aula. No final da aula, a gente vai apresentar para você uma oportunidade de remodelar sua mente e seu corpo nas próximas oito semanas e também vamos responder todas as suas perguntas. Então, separamos a aula nesses segmentos, como a gente mencionou. O que é e por que falar sobre mentalidade, né? É a parte que a gente está agora, essa introduçãozinha aqui, são dez minutinhos. Depois, as três mentalidades secretas. Cada uma delas tem um exercício para a gente fazer ao vivo e juntos. Leva uns quarenta minutos. Daí a gente fala da oportunidade de quem quiser realmente ter um acompanhamento mais de perto com a gente e depois responde as dúvidas de vocês. Então, vamos lá direto para o conteúdo, né, Rony? Exatamente. E lembrando também que quem estiver assistindo a gravação dessa aula, que depois vai sair, vai ter link na descrição dela para você baixar esse material, baixar essas anotações, tá bom? Então, se você está assistindo depois, não se preocupa. É só você clicar no link para baixar. Então, vamos lá. A mentalidade é um assunto que a gente não fala sempre nas redes sociais, quem acompanha a gente no Instagram, no YouTube ou no site. E a gente acaba deixando esse assunto mais justamente para os nossos alunos e clientes, que a gente tem um acompanhamento mais de perto. Mas, dessa vez, a gente, justamente por não falar muito sobre isso, resolveu dar essa aula para poder aprofundar nos assuntos. Até porque muitas pessoas têm noção de que, dane-se esse papo de mentalidade, eu quero aquela diquinha secreta que vai me fazer emagrecer agora. Mas você pode ter certeza de que, se não fosse algo importante, a gente não ia perder o nosso tempo em plena terça-feira à noite para vir falar disso aqui para você. Então, para quem não conhece a gente, ou quem conhece, vamos só apresentar rapidinho, né? Não sei há quanto tempo você nos acompanha, se já participou de algum dos nossos cursos ou treinamentos, mas nós somos Guilherme e Rony. E desde 2014 a gente trabalha no Sr. Tanquinho. Já ajudamos mais de 30 mil alunos e alunas a terem resultado de emagrecimento, ganho de massa muscular, melhora da saúde e muito mais. E tem gente que acompanha a gente desde o comecinho lá, desde 2014, é mais de 7 anos. E tem gente que está chegando agora. Então, comenta aqui no chat para a gente quanto tempo você conhece nosso trabalho, por onde você acompanha mais a gente, se é no YouTube, no Instagram, no e-mail, no site. Comenta aqui no chat onde que você nos acompanha, quanto tempo. E, independente disso, note que a gente não fala muito sobre mentalidade nas redes sociais, no YouTube, no blog, nesses conteúdos mais abertos. E existe um motivo para isso. Porque não é sempre possível aprofundar muito sobre os tópicos lá. Muitas vezes você vai fazer um post no Instagram, ele tem uma limitação aí de 2 mil caracteres. Não dá para falar de mentalidade de uma maneira superficial. Fica um conteúdo raso que a gente não gosta de fazer. Mas a gente sente a obrigação de falar sobre isso aqui nessa reunião VIP. Porque a gente sabe que a mentalidade correta faz a diferença para você atingir e manter os resultados no longo prazo. A gente fala de longo prazo porque você provavelmente conhece alguém que fez um sacrifício, entre aspas, por um tempo e conseguiu alguma perda de peso. Mas que depois acabou engordando tudo de novo. Talvez até tenha acontecido isso com você. Talvez você seja essa pessoa. E eu mesmo já fui essa pessoa no passado. Por que isso acontece? Isso acontece porque se você não muda a sua maneira de encarar a mentalidade e os hábitos saudáveis, não vai dar certo. E a gente vai dar uma pista, né? O Gui já deu uma pista, que é justamente a palavra sacrifício. Afinal de contas, muita gente quando começa a fazer uma mudança alimentar, uma dieta ou um regime, elas usam algumas expressões que não são tão boas. Mas se você consegue mudar a mentalidade, você vai usar uma linguagem que é melhor. Como, por exemplo, estilo de vida saudável, vida fitness, cuidar do corpo e cuidar da saúde. E isso é muito melhor do que a linguagem mais pejorativa, uma linguagem mais carregada negativamente. Como, por exemplo, fazer sacrifícios, sofrendo para manter o foco, tentando dar um jeito na minha vida, ou cansada de tanta restrição. E a verdade é que mudar a sua atitude não é um processo que acontece simplesmente do dia para a noite. Mas, de toda forma, mesmo não sendo algo fácil, é algo que é capaz, sim, de mudar. E a gente, e milhares e milhares de alunos e alunas que a gente acompanha a evolução de perto, conseguiram mudar. E, justamente, os que mudam a mentalidade são os que conseguem triunfar. Enquanto os que mantêm a mente de antes, mais cedo ou mais tarde, aquela mentalidade de sacrifício, faz eles voltarem ao peso e à saúde que tinha antes. Então, nota que é possível você fazer uma mudança, um sacrifício, um esforço, um sofrimento, por alguns dias, por algumas semanas, e até emagrecer um pouco. Só que ninguém consegue viver uma vida de sacrifício e privação. Então, o que a gente precisa para ter sucesso no longo prazo, para emagrecer, melhorar a saúde e manter esses resultados depois, é mudar os nossos hábitos e padrões de pensamento. Sem isso, não vai ser duradouro. É por isso que, nessa aula, a gente separou três mentalidades importantes para você ter resultados. E, antes da gente falar de cada uma delas, é importante só fazer uma explicação. que não é só mudar a mentalidade que resolve. Existem outros pilares para quem deseja ter resultados duradouros. E a gente vai falar mais sobre eles e como desenvolvê-los, como trabalhar esses outros pilares, mais no final dessa aula aqui. Mas o tema de hoje é a mentalidade, porque esse é um grande divisor de águas. Especialmente porque ele costuma ser o que falta para as pessoas que até conseguem emagrecer um pouco, mas não conseguem manter. Aquelas pessoas que emagrecem, mas depois engordam novamente, caem no efeito sanfona. Então, a gente vai falar de mentalidade aqui, porque a gente sabe que é um assunto pouco explorado e muito, muito importante. Então, vamos começar aqui com a mentalidade número um. Estou vendo aqui um monte de gente que comentou que nos segue há muito tempo, em diversos canais, no Instagram, no YouTube, no site, no e-mail, que maratonam nossos podcasts. E é muito legal a gente saber que vocês estão nos acompanhando. A gente está lendo todos os comentários, tá bom? Só não dá para falar todos em voz alta, mas muito obrigado para quem está comentando. E vamos lá para a nossa mentalidade secreta número um. Cuidar da saúde é um privilégio. Essa é uma frase que a gente gosta muito, que a gente sempre gosta de usar, porque realmente, cuidar da saúde é um privilégio, porque a saúde é a sua, a nossa maior riqueza. Ela é que permite que a gente aproveite outras coisas boas da vida, como o dinheiro que a gente ganha, as viagens que a gente faz, a família que a gente tem, o conhecimento que a gente adicura, e nossos momentos de lazer, ou mesmo o trabalho, vai ser melhor se a gente tiver saúde, e os relacionamentos também. Sem saúde, a gente não tem nada. Tudo fica pior se a gente não tem uma saúde boa. O caso ilustrativo é de uma pessoa que é rica, que passou a vida inteira negligenciando a saúde. Por exemplo, comia qualquer coisa, não se exercitava, fumava, não dormia direito, e às vezes tinha hábitos ruins, em prol de trabalhar cada vez mais, e ganhar cada vez mais dinheiro. Quem não conhece alguém assim, que dorme super pouco, come super mal, come na mesa de trabalho, aquele workaholic mesmo. Mas no final da vida, essa pessoa vai chegar na velhice, a pessoa com certeza trocaria muito do dinheiro que ela acumulou e guardou lá no banco, ou em um monte de bens materiais, ela trocaria isso por um pouco mais de saúde, por modestas migalhas de saúde. O que prova que, no fim das contas, ela poderia ter todo o dinheiro do mundo, mas, às vezes, ter todo esse dinheiro não vai suprir a falta de saúde. Exato. E a gente falou sobre negligenciar a saúde, focar no trabalho, acumulação de dinheiro, mas isso se aplica para qualquer uma das áreas da vida que fazem nosso olho brilhar, nosso coração cantar. A gente consegue aproveitar tudo isso melhor com saúde. Então, pode ser que você ame viajar. Quem é que gosta de viajar? Eu e o Rony gostamos bastante, só que a verdade é que você não vai conseguir aproveitar na mesma intensidade a viagem, os passeios, se você estiver preso, por exemplo, a uma cama de hospital. Pode ser também que você ame ficar com a sua família. Imagina o sofrimento que você causa para eles quando você negligencia a sua saúde. Eles veem você deteriorando a olhos vistos. Então, se você ama a sua família, se a família é um valor importante para você, é importante cuidar da saúde. Você vai estar poupando a sua família de sofrimento e honrando o amor dessas pessoas. Se você ama viajar, também. Se você quer viver uma boa vida, quer dormir bem, tranquilo, viver em paz mental, você também vai conseguir isso melhor sem preocupações de saúde. Basicamente, sem saúde, você não consegue aproveitar o que a vida pode te dar de melhor. E a verdade é que muitas pessoas não podem ou não conseguem cuidar da saúde, tá? Muitas pessoas não têm condições financeiras, né? A gente sabe que tem pessoas que passam fome e tal. Não conseguem nem comer direito, que dirá comer da maneira correta para ter o máximo de saúde, para prosperar na vida. Ou alguém que está muito debilitado, né? Passou por alguma enfermidade. A gente sabe que passou por uma pandemia agora de COVID. Tem pessoas com câncer. Tem pessoas com alguma outra enfermidade. E todas essas pessoas adorariam estar na condição agora que muitos de nós estamos aqui. De poder ter a escolha, a opção de cuidar da saúde. Então, se você está aqui agora e pode fazer escolhas alimentares melhores, se você está aqui e tem o interesse em cuidar da sua saúde, né? Se você, hoje, pode fazer uma escolha alimentar, uma escolha de estilo de vida melhor do que você fez ontem, você está numa situação privilegiada. Por isso que a gente diz que cuidar da saúde é um privilégio. E você já tem um bom indicativo que é o fato de você estar aqui vendo essa aula com a gente. É muito mais conveniente você estar no YouTube vendo bobagem, vendo novela, vendo qualquer outra coisa. Mas você está aqui aprendendo sobre saúde, sobre mentalidade. Então, já é um bom sinal de que você é uma pessoa que tem grandes chances de ter sucesso nesse sentido. Exatamente. E uma analogia que a gente gosta de fazer que é a pessoa sem saúde é como uma pessoa que ou está se afogando, uma pessoa que está sem ar. Ela só consegue pensar em oxigênio. Assim como a pessoa que não tem saúde daria tudo para recuperar a sua saúde. A pessoa que tem saúde tem mil sonhos. Ela pode ir atrás de todos eles, mas a pessoa que não tem saúde geralmente tem um sonho só, que é justamente voltar a ter saúde. Com saúde, você consegue focar em outras coisas e consegue aproveitar a vida da melhor maneira possível. um cenário bem diferente das pessoas, conforme a gente falou anteriormente, que chegam no fim da vida, às vezes tem rios de dinheiro, rios de bens materiais, mas não tem saúde para aproveitar tudo isso que o dinheiro pode proporcionar. Ou mesmo aquelas pessoas simplesmente não conseguem nem levantar da cama por causa de uma enfermidade. Isso é muito triste. Essas pessoas, infelizmente, às vezes não têm o que fazer. Mas quem tem saúde pode aproveitar. Por isso que a gente recomenda que você aproveite a oportunidade que você tem hoje de cuidar da sua saúde. Porque mesmo que hoje você negligencie sua saúde e não aconteça nada ou não aconteça nada perceptível, no futuro isso vai cobrar seu preço se você viver uma vida sem prestar atenção na sua saúde. Então, é muito importante que você aproveite a oportunidade enquanto atento de cuidar muito bem dela. Exato. Então, entenda que você tem essa oportunidade hoje e que é um privilégio. Nem todo mundo tem e muita gente que não tem essa oportunidade daria tudo para poder tomar essas escolhas. Então, isso é o que a gente quer dizer com cuidar da saúde é um privilégio. Por isso, a gente preparou um exercício aqui para a gente fazer juntos, tá? E vocês podem fazer no chat ou a gente pode até... O que você acha, Rony? Liberar para o pessoal falar um pouquinho? Se o pessoal fala pouco, né? Também não dá para todo mundo fazer uma palestra aqui. Mas é um exercício de qual é o seu porquê. Vou ler aqui os exercícios e daí quero o feedback de vocês, pessoal. A gente falou sobre o privilégio que é poder cuidar da saúde. A gente viu que a saúde é o que permite aproveitar a vida da melhor forma. Então, queremos convidar você a se perguntar o que você está buscando quando você busca? Você não precisa ter uma razão para seguir um plano de saúde e emagrecimento, né? Não é necessário você ter toda essa razão. Mas, pela nossa experiência, você tem mais chance de ter sucesso se você descobrir o seu porquê verdadeiro. Então, se você não sabe, não sabe qual é o seu porquê, qual é o grande motivo para você buscar saúde e emagrecimento, imagina os seguintes cenários que a gente vai falar aqui e veja qual ou quais deles mais tocam o seu coração. Geralmente, onde que a gente tem uma resposta emocional é aquilo que é mais verdadeiro para a gente. Então, como que, imagina o seguinte, como que você vai se sentir quando conseguir usar as roupas que você mais gosta? Não escolher as roupas pelo tamanho, escolher as roupas bonitas que fazem você se sentir bem. Imagina também como que você vai se sentir tendo energia e disposição para ver seus filhos crescerem. Imagina como vai ser a sua vida quando você poder tirar a roupa na praia sem medo, sem problema, sem vergonha. Como vai ser a sua vida quando você acordar todos os dias e olhar no espelho o corpo que você ama, que você admira e no qual você se sente bem. Imagina despertar de manhã, não estar morrendo de cansaço, começar o dia cheio de energia, disposta. Não ter mais dor no corpo, essas dores chatas que acabam, são pequenas dores, mas que vão se somando enxaqueca, dor de cabeça, dor de estômago, dor de barriga, mal estar. Viver com mais liberdade o seu dia a dia, conseguir fazer tarefas cotidianas como subir um lance de escada sem descansar, carregar suas compras do mercado, colocar a mala de viagem no compartimento de cima do ônibus ou do avião, ver o seu parceiro ou parceira te olhando de um jeito diferente, receber elogios das pessoas ao seu redor, inspirar e motivar as pessoas que você ama. Então, se você está preocupada com a saúde do marido ou da sua filha, é muito melhor do que xingar ou brigar ou chatear a pessoa para ver se ela muda de vida você dar o exemplo. Então, compartilha aqui no chat com a gente qual que é o seu porquê, o que você mais está buscando nesse exato momento quando você busca uma mudança alimentar. Bom, já começamos a ter respostas aqui. A Tati falou que é vestir as roupas que quiser, a Aline falou acordar com disposição e sem enxaqueca. Muito legal, gente. O Miller França falou um pouco de tudo que você citou. Realmente, todos são ótimos motivos para a gente cuidar da nossa saúde. Ser saudável, vestir roupas que gostam, fazer exercícios sem se sentir cansada. Com certeza, com certeza. São todos ótimos motivos. Manter o lucro em remissão. busco saúde, estou com pré-diabetes, faço low carb seguindo vocês, já perdi 11 quilos. Legal, mas estou no platô agora. Busco me sentir disposta, sem estar sempre cansada com o corpo dolorido. Quero ser uma senhora velhinha, forte e magra. Legal, a Karen falou. Sergi falou estar de bem com o corpo. Magreci 45 quilos, o que melhorou muito com a disposição. Agora estou na luta para manter. Envelhecer saudável. Caramba, legal, gente. Muitas respostas. Com certeza, quem está na luta para manter é especialmente importante esse ponto da mentalidade, como a gente falou, porque as táticas, as pequenas ações do dia a dia que você toma para emagrecer, você já sabe, você já emagreceu 45 quilos. Então, você tem uma noção de como se alimentar, mas o que vai determinar se isso vai ficar ou não é se você conseguir fazer essa mudança da maneira de pensar e de encarar esses hábitos de vida. Que nem a gente falou anteriormente, muita gente consegue fazer um sacrifício por um curto período de tempo e aí depois não tem o mindset certo, não tem essas táticas de mentalidade no lugar e acaba perdendo o esforço todo, vai tudo por água abaixo. A Aline falou, envelhecer saudável é o melhor investimento. É voltar a emagrecer, estou com pé diabetes e voltar a me vestir bem. Muito legal, gente. vamos passar então para a nossa mentalidade secreta número dois. Claro que quem quiser continuar comentando a gente vai continuar lendo aqui, tá certo? Então, vamos lá. Mentalidade secreta número dois que a gente sempre gosta de falar é comer direito é gostoso. Então, essa mentalidade diz respeito ao prazer de uma refeição, ao prazer de um estilo alimentar, ao prazer da sua dieta. Isso porque muita gente pensa que para emagrecer a alimentação tem que ser do tipo sofrida ou sem sabor, sem graça, a famosa comida de dieta, seca e sem gordura e ainda por cima sem sal. Ou então que a gente deve sair da mesa sempre com um pouquinho de fome, aquela história de estar 70, 75% cheio quando sair da mesa. Isso entristece muito a gente porque leva muita gente a desistir antes mesmo de começar. A pessoa já pensa nesses pontos aqui que a gente acabou de falar e fala nossa, mas se é fazer dieta desse jeito, ah, não, prefiro nem fazer, prefiro continuar comendo aqui um monte de fast food. E a pessoa pensa isso, não quero viver à base de água, alface, peito de frango sem sal que o resto da minha vida. Ou então ela faz isso, mas aí depois desiste, porque é muito difícil você manter uma dieta que você não sente trazer uma alimentação totalmente sem graça como o trio, água, alface, peito de frango. Então não é sustentável, ainda mais se você tiver que passar fome e sair da refeição com fome, passar fome das refeições, comer comida ruim, isso não dura muito tempo, não tem jeito. Quem já tentou fazer isso sabe que isso não é sustentável no longo prazo. Mas a verdade, felizmente, é que não precisa e nem deve ser assim, que é totalmente possível. Ter uma alimentação muito bem feita que gera ótimos resultados, melhora a sua saúde. e não é só sobre emagrecer que a gente está falando aqui no ensinamento, falando sobre saúde, um monte de gente comentou aqui que o motivo de mudar a alimentação é para melhorar a saúde. E ainda por cima é sustentável no longo prazo. E é possível que essa dieta também seja gostosa, nutritiva e que vai te deixar muito saciada e satisfeita. Então você vai conseguir ter tudo, sabor, prazer, nutrição, saciedade, resultado, saúde. Então é perfeito e é possível que isso aconteça. existe uma enorme gama de alimentos que são ao mesmo tempo saudáveis e saborosos e nutritivos. Você pode comer até se partar, ainda assim mantendo a sua saúde, ganhando saúde e emagrecendo. O segredo está nas boas escolhas alimentares. Então você talvez esteja se perguntando, ah, mas como é que é essa alimentação que é tão gostosa e também é saudável, né? Quais são os alimentos que são gostosos, nutritivos, saudáveis e emagrecedores. Então vamos ver um pouquinho quais que são eles. Vamos dar uns exemplos práticos aqui. Então a gente tinha colocado algumas imagens aqui, mas parece que não salvou. No entanto, na hora de deixar esse PDF aqui, deixar o o nosso nossos exemplos práticos, a gente vai deixar as imagens nesta sessão. Mas só pra pontuar nessa imagem, pelo que eu bem me lembro, a gente falava de pratos que incluíam churrasco, picanha, salmão, queijos variados, receitas como quiche, até mesmo receitas doces como um quindim, feito com os ingredientes certos. Então a gente tinha opções diversas de pratos gostosos, ricos em nutrientes, que estão bem distantes daquele trio que a gente falou de alface, frango e água, tudo sem sal e sem tempero e que vão permitir a você ter opções saudáveis também. Isso que o Rony tá mostrando, então, fala aí, Rony, esse é um dos bônus que a gente preparou pro pessoal que vai aproveitar a oportunidade que a gente vai falar hoje, mas vamos dar uma palinha, então. Aqui, por exemplo, a gente tem um joelho de porco, que é um prato super saboroso e que totalmente entra na dieta, uma alimentação saudável e aqui são algumas fotos que a gente tirou durante uma viagem. Aqui a gente tem um pedacinho de peixe com um purêzinho aqui embaixo, acho que é um prato do Gui, não sei do que esse purê aqui. Bacalhau com, não lembro o que que era, mas é muito bom. Aqui temos um prato com muitas carnes, aqui uma saladinha e aqui em cima polvo. Nossa, polvo. Muito bom. Aqui temos o Gui comendo um prato um pouco mais exótico, mas pelo visto ele tá feliz. Sim, essa é uma cabeça de bode que eu comi quando eu tava em Natal no Rio Grande do Norte. Essas imagens aqui são parte de um treinamento que a gente vai oferecer e que hoje você pode inclusive ganhar a sua vaga gratuitamente vai participar nele e são sobre alimentação saudável em viagens. Por isso que tem essas comidas mais exóticas, mais diferentes, polvo, cabeça de bode, bacalhau, joelho de porco, que são pratos típicos dos lugares que a gente viajou. Perfeito. E depois a gente vai mandar pra todo mundo essas anotações com as fotos dos pratos, não esses pratos e outros pratos que a gente tinha preparado pra vocês aqui e infelizmente por algum motivo eles não estão aparecendo. Mas tudo bem, vamos prosseguir. E dentre os pratos que a gente queria mostrar tinha coisas como ovos fritos, são alimentos simples, queijos, tinha coisas como churrasco, picanha e diversos outros alimentos que são muito gostosos e ao mesmo tempo são muito ricos em nutrientes também e eles que permitem queimar gordura sem passar fome e com muito prazer justamente porque eles vão te ajudar a regular os seus hormônios, vão te ajudar a manter a saciedade e ao aprender como o corpo humano funciona, você percebe que não precisa ter medo de alimentos que antes eram demonizados como por exemplo a gema do ovo, a gordura da carne e do queijo ou mesmo a pele do frango que são alimentos que muita gente tem medo a gente sempre ouviu falar por aí que é pra ter medo desses alimentos então quando a gente aprende que não precisa ter medo é ótimo até porque muita gente gosta e evita porque tem medo e aí a gente aprende ao mesmo tempo que não precisa se entupir de comida cara e sem graça como um monte de tipo de shake que tem por aí shake emagrecedor ou então good berry nova frutinha da moda cada hora tem uma mesmo aveia que muita gente endeusa e nem sabe o porquê biscoitos fish pães integrais entre outros alimentos que na verdade nem são saudáveis e na verdade só são bons pra quem os comercializa e por fim a gente percebe que esse estilo alimentar pode ser muito gostoso e fácil de ser seguido mesmo por quem não tá nem aí pra saúde de boa forma quem é que não gosta por exemplo de uma tábua de queijos com carnes e uma boa taça de vinho por exemplo é uma coisa que às vezes muita gente que nem tá pensando em dieta consome então achar que uma alimentação saudável tem que ser sem graça é metade desinformação por acreditar que alimentos super gostosos façam mal e que alimentos sem graça façam bem e metade mentalidade errada porque uma mente fechada presa à mentalidade de escassez e sofrimento não consegue conceber que um estilo de vida possa ser ao mesmo tempo saudável e prazeroso é interessante notar isso porque muitas vezes essas informações que a gente fala aqui que pode comer a pele do frango pode comer a gordura do queijo pode comer a gordura da carne a pele do salmão elas são informações que são baseadas em ciência só que onde que entra o ponto da mentalidade que a pessoa que ainda não conseguiu ajustar a mentalidade a pessoa que tá presa naquela ideia de que dieta é sofrido ser saudável é sofrido a vida é sofrida coitado de mim essa pessoa nem consegue conceber que a dieta pode ser gostosa a mente dela fica travada ao receber esse tipo de informação então ela pode até depois de entender ela não tem nem como argumentar com os fatos com a ciência ela até entende cognitivamente mentalmente que pode comer a gordura da carne só que na hora que ela vai montar o prato dela na hora que ela vai seguir isso no dia a dia ela não consegue comer ela fica travada é um problema mental neste ponto é um problema de mentalidade o medo que foi programado na mente dela para ter medo da gordura o medo de associar a alimentação saudável com sofrimento e coisas sem graça é uma coisa que foi programada emocionalmente então é mais forte do que o conhecimento novo conhecimento cognitivo racional que ela possui é por isso que a gente trouxe esse ponto aqui na mentalidade porque não adianta você saber o que que é bom para você se na hora de executar o seu medo de trava a gente vê isso com várias iniciativas o medo travando a pessoa e é curioso porque grande parte das mudanças mais importantes das nossas vidas a gente faz com medo mesmo se a gente esperar tudo estar perfeito a gente não ficar com medo nenhum talvez seja tarde demais a gente perca oportunidades excelentes na nossa vida e é um pouco sobre isso também que se trata o nosso próximo exercício vamos lá nosso próximo exercício é sobre qual o seu medo por que você está com medo de começar muita gente tem esse medo de começar será que é porque você não acredita no plano será que é porque você não sente merecedora de obter resultados sem sofrimento será que é porque você tem medo de simplesmente fracassar e às vezes algumas pessoas já fracassaram uma vez as pessoas especialmente difícil né começar uma segunda vez porque tem medo de fracassar novamente geralmente não geralmente temos medo de que o fracasso pode significar aos nossos olhos ou aos olhos dos outros então vamos refletir por um minutinho qual desses motivos pode estar fazendo o seu coração se sentir mais apertado você sentir com medo de começar novamente ou de começar pela primeira vez e claro se você tiver algum outro motivo de medo comenta aqui nos comentários a gente vai ler até porque para superar os medos é muito importante que a gente entenda quais eles são e sobre esse ponto do fracasso é interessante notar justamente isso né porque o que é o fracasso é você começar um plano e talvez você um plano alimentar um método passo a passo para emagrecimento para melhorar sua saúde e você tem medo de não dar certo mas para para pensar se simplesmente não desse certo você ia estar de volta onde você está agora no entanto não é disso que a gente tem medo a gente tem medo de que se você tentar e não der certo o que isso vai significar do seu valor como pessoa eu sou uma pessoa que não consegue terminar as coisas todo mundo consegue menos eu então a gente não tem medo do fracasso a gente tem medo do que o fracasso carreta para nossa autoestima que é carreta para os outros que vão olhar para a gente e falar ela está sempre fazendo dieta ela nunca consegue a gente tem medo disso e não só de ah tentei e não deu certo se fosse só tentar e não dar certo não tinha esse medo não tinha essa carga emocional tão forte carregando junto então vou ler aqui alguns dos medos que o pessoal está comentando a Angela falou meu medo é desejar pão a vida toda sempre sonho com ele a Tati falou meu medo é de não ser merecedora e ao atingir o medo de perder tudo que conquistou isso é fantástico Tati isso é mais comum do que a gente imagina tá parabéns por ter essa clareza esse é o primeiro passo para vencer isso é você identificar que existe esse medo muita gente fica em negação e falar que bobagem isso e essas vezes as pessoas tão presas nesse ciclo nesse mesmo medo não conseguem ter um resultado duradouro e nem mesmo reconhecem a gente vai falar um pouquinho ainda nessa aula sobre como você pode trabalhar ao longo de algumas semanas para melhorar sua mentalidade também mais alguns comentários aqui antes da gente ir para o nosso ponto número 3 aprendemos por muitos anos que gordura faz mal então é o medo de estar fazendo alguma coisa que pode te prejudicar no futuro esse entra na parte da mentalidade do desconhecimento que a gente citou aqui anteriormente o medo de fracassar infelizmente existe não por não acreditar mas por já ter deslizado no passado é questão de passar pela frustração as pessoas não querem se frustrar de novo é o medo então não é do fracasso em si porque quando a gente pensa em fracasso objetivamente eu tentei e não deu certo o medo é de passar pela frustração é dessa dor emocional que tem quando você fracassa o fracasso sempre entre aspas claro mas a frustração é a dor emocional de você falar tentei de novo coloquei minhas energias nisso e não tive sucesso e volta naquilo que a gente falou fere nosso ego machuca nossas emoções é importante a gente conhecer o que é o medo do fracasso medo de fracassar tem mais um medo interessante alguém que está sem o nome aqui aparecendo mas o medo é quem vai fazer a minha comida quem vai sair garimpando os tipos de alimentos diferenciados então acho que aí o medo na verdade é da falta de conhecimento de novo de achar que vai ser muito difícil seguir uma alimentação que é saudável ou que vai ser muito difícil encontrar os alimentos que vão ajudar a sua saúde e os seus resultados na verdade não é assim quando você tem o conhecimento certo você vê que não é dessa forma que não precisa ser difícil a gente mesmo é prova viva de que não precisa ser difícil o que o Rony falou é muito verdade essa ideia de que tem que ter alimentos diferenciados exóticos que você tem que garimpar esses alimentos escondidos entre pepitas de ouro e flores exóticas é algo irreal não precisa ser algo difícil mas é interessante notar que quando a gente fala quem vai fazer minha comida quem que vai sair garimpando esses alimentos é importante notar que você pode ter ajuda das pessoas é fundamental a gente ter ajuda das pessoas na nossa vida ninguém se faz sozinho tudo que a gente conseguiu até hoje qualquer conquista que a gente tem às vezes é com a ajuda de professores de mentores instrutores alguém que você contrata pra fazer a sua casa não foi você que construiu essa casa com as suas mãos deitou os tijolos é normal a gente ter ajuda das pessoas e cada um se especializa numa coisa mas é importante notar que mesmo se você for contar com a ajuda de alguém cozinhar pra você fazer marmitas fitness pra você qualquer coisa assim montar um menos saudável e a gente pode ajudar você com isso também a responsabilidade da alimentação é sua então pode até ser que você delegue essa responsabilidade pra alguém a execução o dia a dia a prática você delega você contrata uma cozinheira ou faz de alguma outra forma mas a responsabilidade de resolver essa questão quem que vai fazer a sua comida é uma coisa que só você pode resolver quem que tem que aprender sobre quais alimentos são saudáveis como fazer boas escolhas é você porque é você que vai comer e você que vai sofrer ou lucrar com as consequências das suas ações então nesse ponto é mais um ponto interessante que a gente acaba falando de mentalidade também que quando a gente assume a responsabilidade pelas coisas a gente tem a responsabilidade pelos sucessos também você tá no controle da situação porque o mérito é seu então vamos lá vamos seguir aqui com mais uns comentários assim como decidi parar de fumar os quatro maços de cigarro por dia há 30 anos resolvi começar a cuidar do meu peso parabéns por ter parado de fumar é que aumentou após parar de fumar ano passado comecei a fazer uma alimentação baseada na low carb nesse ano aderir ao jejum intermitente foi de 20 quilos em 10 meses sem passar fome nenhuma muito legal muito legal a Beatriz comentou o mais complicado pra mim é quando eu saio e como alguma coisa que não está na dieta no dia seguinte muitas vezes não consigo voltar é constante ah, isso tem a ver com a nossa próxima próxima mentalidade né vamos pra ela a Fátima falou às vezes cai na tentação do chocolate e da cerveja mas sigo em frente desespero é pior com certeza Fátima até porque não é uma exceção que vai por todos os resultados a perder os nossos resultados vem no que a gente faz no tempo 95% do tempo não em 5 ou 10% dele Samanta Vilarinho falou tenho o medo do fracasso medo de perder tudo que conquistei com a mudança de hábitos a Karina falou vocês me ajudaram muito obrigado Samanta eu amei aprender a cozinhar com os alimentos no escuro tem um prazer enorme é legal às vezes quando você aprende a se alimentar e começa a colher resultados vai dando mais prazer você continuar fazendo as coisas certas o gosto vai mudando também você vai começando a gostar de outras comidas é incrível e é legal porque isso tem a ver com a mentalidade ela saiu da mentalidade de que cozinhar é uma tarefa chata que eu tenho que cuidar é um fardo e ter que fazer isso comer gostoso comer saudável é ruim não a Samanta que é a nossa aluna inclusive a gente tem muito orgulho de acompanhar a evolução dela ao longo desses últimos meses vários meses ela mudou ressignificou essa relação por isso que a gente sabe que ela vai manter esse sucesso porque ela amou aprender a cozinhar amou essas novas tarefas que antes talvez ela não tivesse ou não fizesse com tanta deliberação com tanta intenção comprar os alimentos misturar temperos agora ela tem prazer nisso e é isso que a gente que é o cerne dessa aula aqui essa transformação de mentalidade o que antes você achava que era uma coisa chata ruim sem graça que atrapalha a sua vida ter que cuidar da saúde agora é uma fonte de prazer então parabéns tem mais dois aqui então a gente vou ler aqui antes do terceiro a Aline colocou com muito tempo fora de casa sai o dia da trabalho com pouco tempo fracasso na escolha de alimentos não teve alimentos low carb disponível legal acho que é uma coisa que a gente também costuma ajudar nossos alunos é conseguir fazer essas escolhas mesmo fora de casa ou fora da rotina no caso da Aline fora de casa durante a rotina e a Kelly falou meu problema são os doces isso também é uma coisa que muita gente relata mas beleza vamos lá vamos pro nosso mentalidade secreta número 3 você pode fazer algo pela sua saúde hoje com hoje a gente quer dizer aqui no tempo presente algumas pessoas estão há anos muitos anos às vezes planejando emagrecer por conta própria e elas esperam que um dia irão acordar e que magicamente tudo em suas vidas vai se alinhar o tempo a vontade conhecimento e claro a motivação o tema aqui na sala também tudo vai começar a acontecer do jeito certo a partir daquele dia aquele mágico dia que geralmente é uma segunda-feira só que a verdade é que você não precisa ler centenas de estudos científicos e criar um método completo a partir do zero para começar a emagrecer também não precisa acordar todos os dias às cinco da manhã meditar por uma hora tomar banho gelado sair fazendo um monte de corrida ou tatuar no pain no gain na testa aquele famoso jargão de quem quer colocar um monte de esforço para alguma coisa não precisa de nada deste teatro você precisa sim fazer escolhas melhores a partir de hoje e então é importante a gente parar de romantizar de romantizar as coisas as pessoas esperam que vai de repente um belo dia vai cair uma dieta milagrosa do céu ou uma super dica mágica elas acham que a partir de um dado momento vai vir um flash de inspiração e vai começar uma cena dedicada tipo aquele filme do rock que toca música motivadora no final e ela começa a se exercitar e treinar e as coisas acontecem a partir daquele dia a partir daquele flash daquele momento de inspiração mas a vida real não funciona assim então saiba que você pode fazer algo por você hoje e um exemplo disso uma frase que ajuda a fixar esse conceito é lembrar que você sempre está a uma refeição de ingressar no seu plano saudável ou de retomar ele caso você tenha saído dos trilhos a gente sempre ensina essa frase para as nossas alunas porque ela é verdadeira tanto quando você tem que começar o plano quando você ainda não ingressou no estilo de vida saudável quanto quando você sai dele quando você desliza por algum motivo faz uma exceção uma jacada então você não precisa esperar a motivação o momento perfeito todos os astros se alinharem para você começar e também não precisa seguir a dieta corretamente 100% do tempo como se fosse um modelo fitness para ter resultados é esse perfeccionismo essa coisa de querer esperar o momento perfeito de ter mentalidade 8 a 80 a pessoa ou está comendo só carne com salada ou está comendo biscoito recheado com refrigerante que é uma das maiores causas de fracasso nas dietas que a gente vê por aí é a mentalidade de que qualquer deslize vai acabar com seus resultados mesmo que você tenha feito semanas de alimentação bem feita só que na vida real não funciona assim pensa um pouco com a gente você acha que realmente faz sentido se você se alimentou de maneira perfeita correta por 30 40 dias você faz uma refeição fora da estratégia alimentar e tudo vai por água abaixo não né não faz sentido é uma refeição dentro de talvez uma centena que você fez corretas e o que a gente está dizendo é que não é para você comer tranqueiras e fazer exceções todos os dias até porque se for todos os dias não é uma exceção mas se você fizer uma exceção isoladamente de vez em nunca isso não vai acabar com o seu progresso os seus resultados vão vir daquilo que você faz 90 95% do tempo e não nos outros 5 ou 10% e quando a gente fala isso é para você perceber que não se trata de fazer as coisas pela metade fazer meia boca fazer ah então não precisa fazer 100% não vou me dedicar muito pelo contrário mas sim para você não ficar presa na mentalidade 8 ou 80 e deixar o seu plano fracassar por causa disso um exemplo que acho que muita gente se conecta é pensar na época da escola tinha sempre aquela pessoa aquele estudante mais nerd que estudava o ano inteiro e aí no dia antes da prova ele estava tranquilo ele não tinha que virar a noite estudando porque ele já tinha feito a lição de casa ao longo do ano todo agora aquela pessoa que não fez nada o ano todo tentava virar a noite anterior da prova estudando tentando aprender tudo em um dia ela sofria muito mais nessa mentalidade 8 ou 80 ela achava que com aquele um dia tinha que ser perfeito tudo para ela tentar passar de ano mas no final das contas ela tinha resultados piores do que quem fazia tudo 90% do tempo correto e podia descansar de vez em quando e é esse pensamento 8 ou 80 essa oscilação gigantesca entre comer só tranqueira e depois entrar na dieta que faz com que uma jacada acaba se tornando uma sucessão de exceções a pessoa acaba saindo da dieta ela fica triste porque ela sabe que aquilo não é bom para ela ela sente culpa e ela sente dificuldade em retomar ao plano aí como que ela alivia essa culpa essa tristeza com mais comida e fica presa nesse ciclo vicioso leva mais frustração fica um ciclo vicioso e é muito difícil sair dele por isso que muitas pessoas às vezes fazem uma refeição fora da dieta que vira um dia do lixo que vira uma semana do lixo vira um mês do lixo um ano do lixo porque a pessoa não consegue retomar por causa dessa mentalidade 880 ela esquece que está a uma refeição de distância de retomar do plano os objetivos essa frase é muito importante você está sempre a uma refeição de retornar ao plano e seus objetivos ou de ingressar em um plano caso você não estivesse seguindo nenhum plano você está a uma refeição de ingressar em um novo plano se a sua próxima refeição é o jantar nada te impede de fazer uma folha saudável nesse jantar não importa se no almoço você fez uma exceção ou se durante a tarde você fez uma exceção ou se você vem de uma vida inteira anos e anos de exceções que não são exceções você vem de uma vida inteira sem nunca ter feito uma refeição saudável por exemplo não tem absolutamente nada que vai te impedir de começar já na próxima refeição ou já no dia seguinte a seguir uma alimentação mais alinhada com os seus resultados e lembre-se quanto antes você começar ou quanto antes você retornar antes você vai ver os resultados do seu novo estilo de vida tem muita gente elogiando aqui essa frase live sensacional super didática essa frase já está na porta da minha geladeira muita gente se conectou com essa questão do 880 também e muita gente falando que buscar a perfeição é um problema é muito legal o pessoal está se conectando se conectou bastante com esse ponto número 3 e a gente tem um exercício também para reforçar né Gui? exatamente é um exercício que se chama projeção no futuro e nele a gente convida você a pensar em como vai estar a sua vida daqui a 6 meses então como vai estar a sua vida se você começar o seu estilo de vida saudável e atingir os seus resultados lembra do exercício número 1 que a gente fez agora há pouco do seu porquê a gente imaginou você entrando nas roupas que você mais gosta se sentindo bem sem dores sem cansaço tendo mais energia de disposição vendo os olhares diferentes do seu parceiro das pessoas do seu redor recebendo elogios enfim olhando no espelho e sentindo prazer e satisfação então ele entra nessa parte aqui você tem a chance de viver uma vida plena obter a saúde a boa forma que merece e viver na prática o seu porquê eu acredito que você merece pelo menos uma vez na vida e só precisa ser uma porque depois você só tem que manter e a mentalidade entra nisso tá na sua melhor forma viver essa vida da maneira plena agora como que vai você tá se você não atingir isso se você não ingressar num plano se você não se dedicar nesse objetivo as chances são que a sua vida não vai estar igual infelizmente as chances são que vai piorar as coisas que a sua saúde piore que você ganhe mais peso se você não conseguir fazer essa mudança justamente porque a gente não tá ficando mais novo se a gente veio ganhando peso ao longo dos últimos anos e passar mais seis meses mais um ano chances são de continuar ganhando esse peso então é importante fazer algo por você hoje tem a ver com o que a gente falou nessa mentalidade número três você pode fazer algo por você hoje e tudo isso tem a ver com o medo tudo isso o medo de fracassar às vezes impede a gente de começar essa ação que a gente sabe que tem que fazer hoje e você entende que você precisa investir em você agora fazer uma ação positiva pela sua vida agora mas o medo te paralisa você se pergunta e se não for pra mim e se pra mim não funcionar e nesse momento a projeção do futuro também é um exercício útil né perfeito é muito legal a gente pensar porque no tava só fechando aqui ela é útil também porque no pior cenário você pode não gostar de um plano que você seguir mesmo sabendo que ele funciona você pode desistir mas no máximo você vai perder algum tempo e aí a gente identifica o seu medo né que é ah eu vou perder tempo eu vou me frustrar eu vou fracassar mas se der certo a sua vida pode mudar da água pro vinho em poucas semanas então é muito legal a gente fazer essa projeção a gente pensar no pior cenário possível muitas vezes o pior cenário possível não é um cenário tão ruim né muitas vezes o pior cenário possível é justamente a gente não fazer nenhuma mudança porque se as pessoas muitas vezes elas ganham peso ano a ano a saúde dela se deteriora ano a ano então o pior cenário possível de uma mudança de estilo de vida uma mudança alimentar vai ser no mínimo ela parar de ganhar peso e parar de deteriorar a saúde o que já seria bom né porque você pensar que daqui 5, 10 anos a saúde e o peso vão estar muito piores então mesmo que nada decepe que você não saia de onde você está pelo menos você deixou de piorar e há grandes chances de que você vai melhorar sim em alguma coisa ganhar disposição ganhar saúde parar de ter queimação que vem do nada parar de ter enxaqueca que vem do nada vai parar de ganhar peso vai emagrecer parar de ter dor nas articulações por exemplo então são muitas coisas que você pode ganhar fazendo uma alimentação correta por isso que a gente falou mudar da água para o vinho isso é para quem gosta mais de vinho do que de água e então vamos revisar aqui as nossas três mentalidades vencedoras a primeira delas que a gente viu foi de cuidar da saúde é um privilégio é muito bom a gente poder cuidar da nossa saúde vocês estão aqui querendo ou não vocês assistindo essa aula já é um investimento de tempo na sua saúde então você tem esse privilégio já está investindo um tempo na sua saúde então parabéns já podemos até considerar um primeiro passo para quem estava precisando desse primeiro passo a segunda mentalidade é de que comer gostoso comer direito é gostoso e de que comer gostoso pode ser correto sim porque muita gente já parte do princípio de que dieta tem que ser sofrida de que dieta é restrição de que fazer regime é passar fome comer comida sem gosto comida sem sal e não precisa ser assim comer bem pode ser muito gostoso muito prazeroso e ao mesmo tempo trazer nutrição e trazer os resultados que você quer de melhora da saúde e perda de peso e a mentalidade número 3 que a gente acabou de ver é que você pode fazer algo pela sua saúde começando hoje ou amanhã mais o que a gente quer dizer começando o mais rápido possível não tem por que ficar adiando melhorar o seu estilo de vida não tem por que você adiar voltar pro plano ou adiar começar um novo plano o tempo só tá passando você tá perdendo oportunidades de melhorar sua saúde perdendo oportunidades de perder peso então não tem por que ficar esperando é melhor você começar agora porque você não tem nada a perder e tudo a ganhar exatamente e além de mostrar as mentalidades a gente também fez três exercícios hoje pra ajudar a evoluir sua mentalidade não adianta só assistir passivamente a aula como o Oni falou vocês estando aqui já é um ótimo indicativo de que você tá comprometido que você é uma pessoa diferenciada que tá fazendo algo pela sua saúde fazer os exercícios vai ajudar ainda mais do que só assistir como se fosse um programa de TV então os três exercícios que fizemos foram de identificar o seu porquê identificar por que você quer essa mudança qual que é a razão profunda você perguntar pra qualquer pessoa na rua você quer emagrecer a pessoa vai falar provavelmente quero mas por que isso é um exercício que é importante a gente pensar identificar os medos o que que tá impedindo você de agir hoje de começar a fazer as ações corretas e o que que na verdade te bloqueia de fazer essas ações de investir em você de viver essa verdade essa vida plena que você identificou e a projeção do futuro o que que vai acontecer se você investir em você se você fizer as ações que trazem pra você mais saúde uma melhor qualidade de vida e o que que vai acontecer se você não fizer isso é importante pra gente ver também as consequências das nossas ações tem uma frase famosa que diz que a gente pode fazer o que a gente quiser hoje mas daqui a alguns anos a gente vai sentar na mesa e colher e comer o banquete das consequências então é interessante a projeção do futuro por causa disso também então por que você nunca conseguiu resultados duradouros a gente falou muito de mentalidade até aqui e mentalidade realmente é um dos pilares essenciais pra você ter resultados de emagrecimento e manter esses resultados o problema é que a maioria dos programas de emagrecimento que você vê por aí e das abordagens de emagrecimento em geral geralmente focam apenas nas táticas muitas vezes isoladamente nas táticas melhorar a alimentação ou começar a se matar de fazer exercício ou focar apenas em melhorar o sono ou então eles focam apenas na mentalidade e a pessoa acha que tem que pensar magro em qualquer coisa assim mas continua comendo os mesmos alimentos ruins porque não adianta só você mentalizar e não fazer nada você tem que fazer também faça por suas ações mas pra ter sucesso na mudança de estudo de vida você não precisa só disso você precisa sim ajustar a mentalidade e a gente viu bastante sobre isso na aula de hoje mas também precisa das informações corretas não adianta você ter uma mente magra que come o biscoito rechado batata frita e refrigerante que nem a gente até leu aqui nos comentários que muitas vezes as pessoas tem medo de estar comendo alimentos que são saudáveis e isso também não ajuda não adianta só ter a mente magra precisa também colocar em prática e muitas pessoas se perdem também na desorganização que foi o que surgiu no comentário também a respeito de organização e na verdade as pessoas precisam também de ajustes pro seu caso específico afinal você é uma pessoa única e vai ter particularidades peculiaridades da sua realidade e é justamente por conta disso tudo e porque muita gente vinha nos pedindo que a gente está abrindo uma oportunidade especial que a gente falou lá no começo que é o nosso novo programa VIP chamado método moda e por que chama moda Gui? então a gente chama moda porque é um programa embasado em quatro pilares M de mentalidade O de organização D de direcionamento alimentar e A de ajustes pessoais então a mentalidade é o foco do que a gente falou hoje aqui a gente deu uma pincelada de por que é importante esse assunto da mentalidade na parte da organização a gente fala justamente de como organizar sua rotina o seu dia a dia pra você ter os resultados que você busca não ficar uma coisa etérea um curso só de teoria sem prática o direcionamento alimentar fala justamente da ciência quais alimentos comer como você organizar isso também como a ciência mostra que é efetivo na perda de peso de verdade como regular seus hormônios melhorar sua saúde e os ajustes pessoais tem a ver com preferências pessoais de cada um pra fazer tudo isso dar certo então você tá convidada a entrar na moda e o nome moda também é uma brincadeira com a ideia de dieta da moda que geralmente você pode notar que quem fala mal de quando você faz uma alimentação saudável fala você tá fazendo a dieta da moda é que tem a mente fraca e não segue essa alimentação mas elas falam desse termo como se moda fosse algo ruim só que estar na moda nunca é algo ruim tá em forma saudável se sentindo bem isso é uma coisa que nunca sai de moda é sempre bom estar na moda então a gente convida você a entrar na moda que é esse programa que a gente vai acompanhar você de perto ao longo de oito semanas a nossa promessa é bem simples e envolve você remodelar o seu metabolismo mesmo após os 40 anos emagrecer de 5 a 12 quilos mesmo que você já tenha tido tentativas frustradas no passado a gente criou esse programa justamente pra ajudar você a caber em roupas antigas sem passar fome sem deixar de comer os alimentos gostosos e a gente vai acompanhar vocês de perto vi que muitas pessoas elogiaram a nossa interação aqui pelo Zoom e as entregas do programa vão ser em aulas ao vivo também pelo Zoom vão ser aulas VIP pra gente ter mais interação de perto não vai ser um curso chato com milhões de horas de aulas gravadas vai ser esse tipo de conversa com mais interação com mais proximidade da gente num passo a passo estruturado pra eliminar o excesso de peso melhorar a saúde e manter os resultados ao final das 8 semanas você vai ter um novo estilo de vida saudável e sem sofrimento agora falando rapidinho sobre os pilares sobre o que você vai aprender durante o moda e lembrando que depois a gente vai responder as perguntas de quem estiver online então vamos lá o pilar número 1 é o seguinte mentalidade magna como a Lívia falou no qual a gente vai ensinar as exatas estratégias que as pessoas conseguem transformar a dieta no estilo de vida e isso faz com que o ato de cuidar da saúde passe a ser um prazer e não um sofrimento permite perder peso e manter os resultados sem sofrer com o efeito sanfona no pilar da organização a gente vai falar como se organizar afinal de nada adiante saber todas as teorias se na agitação do dia a dia você não conseguir colocar em prática a gente vai te ajudar pessoalmente a ajustar sua rotina pra ter mais resultados e você vai ver como essa transição ao estilo de vida saudável dá bem menos trabalho do que você imaginou o pilar número 3 do direcionamento a gente vai ensinar o passo a passo alimentar que permite emagrecer comendo alimentos gostosos variados e fáceis de fazer eu sei que você já pode ter ouvido falar sobre calorias mas elas contam apenas uma parte da história o nosso corpo é regido por hormônios e no moda você vai aprender quais alimentos comer e como preparar de maneira a otimizar seus hormônios pra permitir a queima de gordura sem ter que ficar fazendo pontinha todas as refeições e sem ter que passar fome e o pilar do ajuste a gente vai te ajudar a ajustar a sua alimentação a ciência que guia o emagrecimento é uma só mas tem muitas maneiras de colocar isso em prática e no moda você vai aprender a adaptar os fatores como frequência de refeições horários e quando fazer sessões como aproveitar viagens e ocasiões sociais sobre suplementos faz exercícios a gente vai falar sobre tudo isso lá no moda e a gente preparou muita coisa que você vai ter acesso a gente vai ter um grupo motivador vai ser um grupo do whatsapp que a gente vai estar lá interagindo com vocês a gente vai ter encontros online como o Gui falou serão pelo menos cinco encontros online aqui pelo zoom a gente vai te ajudar vai te ouvir vai te dar feedback também teremos área de membros no qual as aulas vão ficar gravadas claro para você assistir você vai ter acesso a essa área de membros por um ano e também vão ter outras aulas extras materiais extras como lista de compras cardápio aula para te ajudar a montar o seu cardápio vai ter um monte de coisa lá também vamos ter muitos materiais de apoio como eu estou falando aqui a interação diretamente com a gente e até por isso que as vagas são bem limitadas primeira turma as vagas são limitadas porque a gente vai ficar lá dando atenção para todo mundo então não dá para a gente ter vagas ilimitadas seria impossível atender por exemplo a 500 mil pessoas na verdade vão ser bem menos vagas do que isso e tem ainda um bônus especial para quem se inscrever até esta quinta-feira que é uma vaga no nosso treinamento de como ler rótulos da maneira correta a gente vai gravar esse treinamento ainda e você vai poder participar da gravação ao vivo vai poder tirar suas dúvidas e nesse treinamento vai ser o passo a passo do que olhar nos rótulos quando você for comprar um alimento que tem rótulo para você nunca mais se sentir perdida ao fazer compras no mercado nem ser enganada pelo ardiloso marketing da indústria alimentícia muitas vezes fazem um monte de rótulo bonito com um monte de especificação mas não conta a verdadeira história daquele alimento então quem se inscrever até quinta-feira vai ter a presença garantida uma presença gratuita lá porque esse vai ser um treinamento que a gente vai vender as vagas depois como exatamente opa então a gente como o Rony mencionou a gente está dando tem tudo isso no programa no método moda e a gente também está dando como bônus uma das vagas no treinamento da leitura de rótulos você vai ganhar como cortesia como bônus uma das vagas desse treinamento que vai ser vendido separadamente e começar um projeto que demanda bastante da nossa atenção pessoal para a gente interagir aqui pelo Zoom para a gente ficar mais próximo no A1 a gente vai limitar a 40 pessoas no máximo no momento que a gente está dando essa aula não sabemos ainda se vai ter outro quando vai ter outro e possivelmente quando tiver outro não vai ter esses bônus a gente está criando essa condição especial justamente porque é a primeira turma então sabe que a gente falou de mentalidade bastante hoje as pessoas que entram na primeira turma estão dando um voto de confiança na gente por não ter um método a gente não fez esse modelo antes de treinamento a gente quis aprofundar vários treinamentos que a gente sabe que já funciona tem resultado e essas pessoas tem iniciativa a gente quer premiar essas pessoas e dar o voto de confiança de volta para elas com uma condição especial então com os bônus e uma condição de preço também especial para quem entrar nessa primeira turma essa condição envolve todas as aulas online ao vivo a interação em grupo acesso à área de membros todos os bônus por 12 vezes de R$ 59 ai que bonitinho então a gente vai deixar o link aqui no chat do Zoom também para você ver a página e se inscrever também e a gente está aceitando agora as dúvidas que vocês tiverem mas é um prazer ter você com a gente no Método Moda e só para deixar claro a gente não pode garantir que vai continuar assim das próximas vezes como eu falei possivelmente vai aumentar o preço não vai ter mais bônus esse é um valor especialmente promocional até porque uma mentoria individual de uma hora com a gente custa R$ 997 e ainda tem que ser aplicado a pessoa tem que aplicar nem todo mundo a gente aceita então ter acesso ao nosso acompanhamento de perto por oito semanas a gente vai começar ainda nesse mês de julho dia 26 de julho um valor promocional é uma oportunidade única e para completar ainda tem a garantia você pode participar com a gente os primeiros cinco dias completos da mentoria então de segunda-feira quando a gente começar que vai ser no dia 26 de julho até o dia 30 de julho que é uma sexta-feira você vai poder ficar com a gente por esses cinco dias para testar e se não gostar você pode pedir o reembolso a gente que reembolsa 100% sem nenhum problema então tem essa garantia para você ficar bem tranquila de investir a matrícula as inscrições ficar abertas até a gente completar as vagas ou no máximo até a semana que vem até o fim da semana que vem se não me engano porque depois a gente tem que organizar tudo organizar as aulas organizar o calendário então não dá para ficar aberto por tempo limitado então a gente vai estar esperando qualquer coisa se tiver dúvida fala com a gente e vamos lá as dúvidas sobre a aula ou sobre o moda eu já vi que tem algumas dúvidas surgindo aqui a Tati perguntou vocês também ajudam com receitas? com certeza Tati vão ter várias receitas lá dentro da área de emendas que a gente vai disponibilizar muitas das nossas receitas estarão lá inclusive a gente pode fornecer como bônus para o pessoal que está aqui nessa aula o nosso ebook que é atualizado mensalmente com as novas receitas que a gente solta um ebook que a gente vende separadamente mas a gente pode disponibilizar para quem está no moda aqui dessa aula vamos lá meninos o fato de não ter whatsapp atrapalha no curso olha a gente vai dar a mentoria via grupos de whatsapp mas se você quiser mandar por e-mail por exemplo a gente pode fazer fazer por e-mail com você só que lembrando não vai ter interação do grupo todo porque o grupo vai estar no whatsapp mas a interação com a gente vai dar para ter ainda assim eu acho que talvez comprar um chip de celular e ter um número de whatsapp mesmo que seja só para participar do grupo já vale a pena as vezes em grupo a gente tem uma inteligência coletiva a soma das pessoas que estão lá dentro que é maior do que a inteligência individual de qualquer um então faz sentido sim você ter um whatsapp ter um número não precisa participar de outros grupos entrar em corrente briga de política com a família que eu sei que muita gente usa o whatsapp para o mal dessa forma mas para ter a interação em grupo acho que é bastante interessante você participar o curso será como a mentoria a mentoria quando a gente faz geralmente ela é individual então aqui no caso vai ser em grupo vão ter as aulas ao vivo aqui que nem essa serão pelo menos cinco como a gente falou então é um pouco diferente e tem a interação diária nos grupos além das aulas dos encontros online a gente tem a interação lá então a gente vai estar lá direto com vocês incentivando tirando dúvidas mandando conteúdos especiais justamente porque é um programa de oito semanas e que a gente vai estar juntos ao longo dessas oito semanas como a gente falou nessa aula aqui essas mudanças de mentalidade de rotina de organização os ajustes e até mesmo o tempo que o nosso corpo leva pra ter os resultados pra gente ter uma queima expressiva de gordura melhora da saúde otimização dos hormônios não é do dia pra noite então é importante a gente estar junto ao longo dessas oito semanas pra poder ter os resultados não é só as aulas é todo um processo que acontece ao longo dessas semanas a respeito do tempo quanto tempo de curso então o curso em si foi pensado pra ser oito semanas então durante essas oito semanas a gente vai dar todas as aulas que a gente tiver que dar pelo Zoom e como eu falei vão ser cinco ou seis dependendo e durante essas oito semanas a gente vai estar lá no grupo de WhatsApp tirando as dúvidas de todo mundo porém você vai ter acesso a todo o material que vai ficar gravado os materiais bônus que a gente vai disponibilizando ao longo do programa você vai ter acesso a essa área de membros por um ano mas a gente recomenda muito que você comece com a gente nas oito semanas e não deixe passar pra depois tentar correr atrás exato a gente escolheu esse modelo ao vivo também de aulas ao vivo e tudo mais porque a gente identifica como que as pessoas se comportam uma coisa que uma mentora nossa ensinou é que não adianta a gente brigar com a realidade então muitas vezes a gente já gravou no passado cursos excelentes excelentes mesmo assim muito transformadores só que muitas vezes a pessoa não assistia ela deixava pra depois já pra depois e nunca via o fato de a entrega ser ao vivo de a gente poder ter essa interação ao vivo acaba incentivando pessoas que talvez procrastinariam pra ver depois a participar na aula e justamente ter mais resultado então a gente criou isso, esse modelo não porque pra gente é melhor fazer ao vivo na verdade sendo bem sincero é mais prático pra gente gravar no nosso ritmo e deixar lá pra sempre a gente fez isso porque é o que dá mais resultado pra vocês então por isso que a gente tá criando nesse modelo é esse acompanhamento de perto nosso compromisso é com o seu resultado por isso que a gente fez dessa forma e por isso que a gente incentiva que ao participar do método moda você participe das aulas ao vivo também exatamente claro que as aulas quem não puder participar da aula ao vivo a aula vai ficar gravada depois e aí o mais interessante é você assistir o quanto antes assistir pra já poder entrar na discussão lá dos grupos e acompanhar direitinho e não deixar passar porque geralmente quanto mais tempo vai passando mais difícil é você fazer alguma coisa né você assistir uma aula que já passou Samanta falou estou na comunidade de tanquinho há oito meses também amo é ótimo Samanta é muito legal Samanta tem muita gente lá da comunidade de tanquinho aqui na aula hoje já adiantando pro pessoal da comunidade de tanquinho a gente pretende começar a usar o zoom também como ferramenta por lá acho que vai dar um dinamismo maior também e acho que vocês vão gostar bastante das novidades mas vamos focar no moda agora porque esse é um modelo que a gente está bem animado pra entregar pra vocês e pra fazer essa primeira turma do método moda ser um grande grande sucesso pessoal vocês nos próximos dias vão ouvir a gente falando bastante do moda lá no instagram e por e-mail tem acompanhante por e-mail e vocês que já estão aqui com a gente já ouviram já sabem do que se trata agora já sabem dos bônus tem bônus especial do nosso livro de receitas atualizado mensalmente então vai ser um prazer contar com vocês samana falou excelente parabéns pela aula e pelo novo programa muito obrigado samana eu amo a comunidade parabéns pela aula estou na comunidade há dois anos tive bons resultados renovei por mais um ano gente não estou lendo o nome porque simplesmente está sem nome todo mundo com o nome de todos eu cometi algum erro na hora de colocar o nome das pessoas a primeira vez usando o zoom a gente vai melhorar isso ao longo das próximas interações mas você vê que realmente aqui a gente faz ao vivo mesmo com os nomes trocados mas acho que não atrapalhou na hora de passar o conteúdo na hora da nossa interação aqui achei bem legal a gente poder ter essa troca também muito obrigado pela dedicação e pela vontade de ajudar outras pessoas isso é um prazer para a gente também gratidão tantinhos excelente aula excelente conteúdo muito legal gente se tiverem mais alguma dúvida fiquem à vontade para mandar agora se não tudo bem também foi um prazer dar essa aula aqui para vocês foi muito legal a gente gostou bastante de dar esse conteúdo de mentalidade que a gente não fala muito por aí um assunto bem exclusivo foi um prazer vou mandar o link aqui de novo para quem quiser alguém perguntou para fazer a cetogênica tem que tomar pós para suplementar não não precisa tomar pós para suplementar não precisa de nenhum suplemento na verdade exatamente a gente ensina vai falar disso também no Moda sobre como você obtém todos os nutrientes necessários só por meio da alimentação da comida de verdade e a gente não vai se alongar muito nesse assunto aqui agora se não vira outra aula mas é interessante saber e muita gente não sabe que muitas vezes as formas das vitaminas que a gente tem nos suplementos por exemplo elas estão menos biodisponíveis ou mais oxidadas ou mais estragadas até do que as formas que a gente obtém da comida de verdade são alguma outra outra variação do mesmo composto que não é tão útil para o nosso corpo então a comida de verdade sempre vence e com um pouco de inteligência a gente consegue obter tudo por meio da alimentação e isso tem a ver com a parte do que a gente falou do pilar D direcionamento alimentar então como a gente falou essa parte do D do direcionamento alimentar tem essa parte mais científica essa parte mais dos fatos dos alimentos em si os nutrientes isso faz parte do programa não é um programa de só mentalidade ou só de rotina e organização é tudo isso junto que é para você ter mais resultados isso aí pessoal muito obrigado pela presença de todos aqui por quem comentou por quem só assistiu muito obrigado se você viu a aula pelo YouTube não esquece vai ter link aqui na descrição tanto para você conhecer o Moda quanto para você baixar esse PDF e depois a gente vai enviar o PDF para quem assistiu ao vivo por e-mail o PDF com as imagens que a gente tenha prometido também tá certo gente? então muito obrigado tá certo gente?